Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, bom demais, nós estamos aqui na décima primeira noite do nosso propósito, com a fé renovada, cheia do espírito, crente pentecostal, línguas estranhas, ô irmão, isso aqui é bom demais, esse ambiente está bom demais, por gentileza, vou ler dois textos, tá queridos, vamos ler, segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5 e o versículo 2, e depois também vou ler Efésios, capítulo 6 e o versículo 10, para nós meditarmos nessa noite, nós queremos falar aqui sobre um tema, um propósito com o lugar onde estamos, propósito de Deus, para nós se posicionarmos no lugar onde nós estamos, existe um lugar em Deus para nós, mas existe um lugar aqui nessa terra também que Deus nos deu, e nessa noite nós queremos falar um pouquinho, louvar a Deus para os irmãos que estão conosco nos seus lares, cultuando também, crente não assiste culto, ele cultua, ele adora, acredito que muitos já adoraram em casa com esses louvores, abençoado. Primeiro livro dos reis, capítulo 5, primeiro, e o versículo 2 diz assim, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã, e disse esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, amém? 6 e 10 de Efésios, acompanhe lá no telão que diz assim, no demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme, estáis pois firme, tendo singido os vossos lombos com a verdade, e vestido a coraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inframados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança, súplica por todos os santos, amém? Se assente por gentileza, meus queridos irmãos. Meus irmãos, nós estamos aqui envolvidos com esse ambiente de posicionamento, aonde a manifestação de Deus tem sido forte nesse ambiente, nesse lugar, e nessa noite eu acredito plenamente, no renovo de Deus, as nossas vidas, através do culto que está se desenrolando. Quando nós falamos em lugar, em ambiente, existe uma diferença entre lugar e ambiente. O lugar é o lugar geográfico, é o lugar aonde nós marcamos o encontro, aonde nós estamos. O ambiente é o que é gerado, até anotei alguma coisa aqui, o ambiente é tudo que faz parte do meio, aonde o ser humano vive, aonde os seres vivem, algumas coisas, esse é o ambiente. Por exemplo, o lugar, nós estamos vindo toda noite aqui, a igreja, nós estamos vindo adorar a Deus. Hoje à tarde, ou pela manhã ainda, eu estive aqui, só eu e outro irmão, vamos arrumar um negócio aí no telhado, esse aqui era um lugar normal, como sempre é, não estava nessa atmosfera espiritual, nesse ambiente de glória, de louvor, é a casa de Deus, é esse espaço aqui, mas esses adoradores aqui, eles geram um ambiente diferente, o lugar é o mesmo, mas o ambiente é diferente. Por que que tem culto que parece, pastor, mas estava difícil o culto hoje? O espaço é o mesmo, a casa é a mesma, faz 80 anos que se adora a Deus aqui em Jarágua do Sul, na Sobraíde de Deus, nem sempre foi aqui, mas o espaço é o mesmo, o lugar é o mesmo, mas tem culto que existe alguma coisa diferente, o que que é isso? É o ambiente que é gerado através de quem? De pessoas que querem a presença do Espírito Santo, pessoas que querem transformar esse lugar, desculpa, mas tem pessoas que se dependesse dele, a gente ia viver o tempo todo sem ouvir uma língua estranha aqui nesta casa, nós íamos viver o tempo todo sem ter uma profecia aqui nesta casa, porque ele não entende essas coisas, mas eu glorifico a Deus porque tem crente aqui dizendo, eu quero estar num ambiente de glória, aleluia! eu quero estar num ambiente de poder, um ambiente renovador, ô irmão, nós precisamos ser inteligentes, irmão, eu sou crente desde Berce, irmão, desde Berce, e eu já fui muitos cultos até hoje, alguns cultos eu já fui, mas tem culto, irmão, a gente, porque, eu sempre gostei de culto animado, culto com presença de Deus, ambiente assim, porque eu sei o impacto que gera na vida das pessoas, e é muito difícil quando você está num lugar assim, e você luta, 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 e às vezes não consegue o que você espera, mas Paulo, é muito claro o que eu li aqui nesta noite, Paulo está dizendo assim, meus irmãos, no demais, irmãos meus, vocês estão, parece que ele estivesse aqui hoje, ele está dizendo, vocês estão onze noite, nesse ambiente de glória, de poder, esse ambiente gostoso, mas a vida de vocês não está condicionada somente na igreja, o lugar, vocês não vivem só na igreja, a vida de vocês não se resume só ali, existe mais lugares aonde vocês vão, existe lugares aonde vocês trabalham, existe lugares aonde você frequenta, e tudo que Deus espera de você, que esse lugar aonde você está, gere-se um ambiente de voz de Deus, ecoando sobre a terra, é o que Deus quer de nós, é o que Deus espera da nossa vida, glória a Deus, esse ambiente, irmão, renovador de fé aqui, é tudo que a gente quer que os crentes carregue embora, leva embora essa glória, leva embora esses louvor, leva embora essa adoração, leva embora essa manifestação de Deus, irmão, que é aquela casa, irmão, aleluia, quando você chegar ali, começar a lembrar dos hinos, a glória de Deus seja manifesta ali também, e torna aquele lugar um ambiente gostoso, um ambiente maravilhoso, queridos, quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, Paulo está falando, quando Paulo está nos alertando sobre, nós devemos se armar, ser armado, porque ele sabia do sistema que já fazia parte no tempo dele, e o sistema que se levantaria hoje, e ele deixa muito claro que o sistema qual nós vivemos, estamos inseridos, é um sistema regido, não por Deus, existe também os mover de Deus sobre nós, sobre a igreja, mas aí no mundo, o sistema que rege o mundo, rege a sociedade, ele diz assim, irmãos, vocês não se conformem, quando diz não se conformem, ele diz, vocês não se modelem no padrão do mundo, no lugar onde vocês estão, onde vocês vão estar, vocês não podem se modelar naquele ambiente, tá bom? O lugar vai ser o mesmo, as forças vão ser as mesmas, o lugar irmão, é aqui, o lugar que vive o ímpio e vive o justo, vive o classe alto, é o classe média, é o classe baixa, aqui que vive o analfabeto e vive o doutor, o lugar é o mesmo, mas tem uma coisa, vocês não podem ser inserido nesse sistema, nesse modelo, porque vocês tem que gerar um ambiente diferente, porque a mente de Cristo está em vocês, o Espírito Santo está com vocês, aí queridos, quando nós começamos a pensar nessas coisas, tem lugar que precisa ser transformado por Deus, e aí pastor, aí Deus te leva lá, e aí, tem lugar que é uma luta, aí Deus coloca um crente lá dentro, Deus coloca esse crente lá, para desfrutar daquele lugar, para gerar um ambiente diferente ali, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa sociedade, tem irmãos aqui que trabalham em empresa, tem irmãos que trabalham no escritório da empresa, tem irmão que opera uma máquina, tem irmão que está lá no consultório médico, tem irmãos que estão trabalhando nas repartições públicas, Deus colocou ele lá, porque que Deus colocou lá, é um lugar, mas precisa desse ambiente ser movido por algo diferente, glória a Deus, esse lugar que Deus te colocou, você não pode entrar nesse lugar, e ser modelado por esse ambiente, você precisa lutar, por isso que eu li aqui, fiz questão de ler Paulo, com todas as tuas forças, com todas as armaduras que Deus dá para nós, a nossa disposição, para nós lutarmos contra o ambiente lá, pastor, vou brigar lá, não meu irmão, não precisa, vou discutir, não precisa, uma coisa que você não pode fazer, é brigar com as pessoas, mas por aquilo que está atrás das pessoas, aquilo que está influenciando ele, em você tem que ser mais forte, o poder de Deus e a graça de Deus, nesse lugar você precisa fazer a diferença, quando nós olhamos para esses ambientes, lugares em que Deus nos leva, Deus tem planos, projetos, com muitas pessoas nessa terra, pessoas que ainda não se converteram, pessoas que ainda não conheceram a Deus, e Deus tem planos com essas pessoas, o céu já está em movimento, acerca de algumas pessoas, por exemplo, eu li aqui um texto em Reis, segundo Reis, que fala de uma menina, que não tem nem o nome dela, muito simples, mas essa menina, no lugar aonde ela foi colocada, ela vivia em um ambiente, o ambiente era de tristeza, o ambiente era de dor, o ambiente era um ambiente camuflado, porque atrás de uma farda bonita de um homem, de um general, escondia-se a lepra, e ela foi descobrindo essas coisas, e ela viu que esse lugar que ela estava, esse ambiente estava difícil demais, mas ela entendeu uma coisa, irmão, tem uma coisa que a gente precisa entender, a gente precisa entender o movimento do céu, o que Deus está trabalhando ao meu respeito, o que Deus está fazendo comigo, por isso que crente, irmão, ele não pode ser muito dodóizinho, porque senão, ele não consegue reagir diante das situações, porque a história dessa menina não era uma história bonita, ela não estava ali dizendo assim, a minha mãe me trouxe até a porta da casa da patroa aqui, e me deixou aqui, e disse, minha filha, Deus vai te usar, não, irmão, ela veio lá de outra terra, de outro país para estar ali, ela não estava junto com seu pai, com a sua mãe, eu estava orando nessa tarde, e eu estava pensando, provavelmente tinha oração de alguém, daquela família em favor daquela menina, porque foi demais o que aconteceu com ela, foi demais o que ela fez, devia ter um pai que orava, uma mãe, um tio, um mardoqueu, alguém lá estava por trás, orando por ela, porque foi tremendo o que aconteceu na vida dessa menina, e quando nós olhamos para esse ambiente, que ela foi gerando, com a estada dela ali, você vai ver que, a gente não imaginava, eu acredito que essa menina não imaginava, o que que ia, iria acontecer através dela, e quando ela deu uma palavra para a sua senhora, com muita firmeza, com muita fé, com muita autoridade de Deus, cheia de Deus, essa menina devia ser muito cheia de Deus, porque ela disse assim, ah, se o meu senhor, aqui, na mão, o meu patrão aqui, tivesse diante do profeta de Deus, que está em Samaria, ele ficaria, ficaria, limpo, liberto desta enfermidade, mas foi tão impactante, irmão, porque tem ambiente, irmão, que Deus tem pressa, Uraman da Arábia, tem ambiente que Deus tem pressa em agir, Deus tem pressa, em mover alguma coisa, tem ambiente, tem lugares que Deus está com pressa, de movimentar, e quando essa menina, dá essa palavra, a mulher não vai fazer outra coisa, a não ser procurar o seu senhor, e dizer para ela, olha, a menina aqui, lá de Israel, ela diz que tem um profeta de Deus, lá no lugar, lá, onde se gera um ambiente de milagre, deixa eu dizer para você, irmão, o Brasil, o Brasil que nós vivemos, eu amo esta terra, esse Brasil, irmão, tem muitos profetas de Deus, o Brasil tem muitos homens, muita mulher usado por Deus, é tão lindo, quando você vê assim, testemunho de pessoas, que diz assim, eu já morei né, em outro país, Paraguai, em outro país, mas quando você está lá, alguém diz assim, ah, eu queria estar num culto, falava-se muito em Gideões né, eu queria estar lá naquele congresso, e eu me lembro de irmãos, que nunca puderam vir ali, mas depois foi desenvolvendo as coisas, começavam a assistir, era levado aquelas fitas cassete dali, e eles colocavam nos aparelhos, e ficavam assistindo, sendo o seio de Deus, colocando a mão naquilo ali, porque, esse lugar aqui, gerou um ambiente, de poder de Deus, de milagre de Deus, e essa menina conhecia, que Israel, tinha a mover do Espírito, tinha a mover de Deus, era um ambiente profético, aleluia, Brasil é irmão, tem profeta nessa terra, que não tem pouco irmão, tem muito homem, muita mulher, que tem conexão com Deus, que tem intimidade com Deus, e vai ter mais, em nome de Jesus, vai ter mais profeta de Deus, e quando ela disse isso, aquele homem, começou a mover, começou a mexer com as autoridades, moveu com o reino daqui, moveu com o reino de lá, a voz de uma menina, começou a mover, um rei, mandando carta para o outro, o valor monetário, sendo mexido ali, por causa da voz de uma menina, naquele lugar, gerando um ambiente, aleluia, e diz que quando, esse homem, na mão, chega na terra de Israel, ó, entendo o mover do céu, Deus movendo, a menina, a senhora, o senhor, o chefe da nação lá, o rei, moveu tudo, chegou até Acabe, até Acabe, que estava no lugar, um lugar, que Deus tinha proporcionado a ele, era rei da época, chegou-se nesse lugar, chegou ali, o mover de Deus, pá, ele parou com tudo, ele ficou sem entender, irmãos, eu queria ver o ambiente, que esse homem morava, o ambiente dele, o lugar era para ser muito lindo, mas o ambiente, não tinha nada de Deus lá, não tinha nada de Deus, o mover de Deus, porque quando esse homem, chega com as cartas, ele diz, por acaso sou eu Deus, para matar ou para curar, ali ele queria parar tudo, irmão, queria parar, mas eu acredito que, algum ali, naquele ambiente, escuta isso aqui, está vindo agora aqui, alguém, porque o profeta Eliseu, não estava ali, do ladinho do rei, não estava, mas alguém, viu o rei rasgar as vestes, escuta aqui, quando chegar algo de Deus, para você, não rasga as tuas vestes, não corra da raia, seja homem de Deus, aleluia, seja mulher de Deus, seja adolescente de Deus, seja jovem de Deus, para dizer, eu até pareço, eu estou bem desviado, não estou assim lá, 100%, mas essa terra aqui, tem profeta de Deus aqui, vamos dar um jeito aí, mas esse miserável, desse homem, acabe, ele rasgou as vestes, fez essa folia, tudo, mas alguém, correu até Eliseu, e disse, Eliseu, você não sabe, de uma coisa, está aqui, o Ciro, na mão, ele é um general, da Síria, ele veio com carta, chegou a notícia, que tem Deus, em Israel, aí o profeta, irmão, conectado, no lugar certo, no ambiente, de glória, de poder de Deus, aí ele disse, deixa esse homem, atir até a mim, e ele vai saber, que tem Deus, em Israel, aleluia, irmão, e foi tão lindo, a cura do homem, tão maravilhoso, que aquele homem, se converteu, foi curado, se converteu, e o mais lindo, da história, é que ele mudou, a sua adoração, ele que chamou Eliseu, no final, depois da cura dele, disse Eliseu, é para mim, é difícil, por causa da minha posição, mas eu quero dizer, uma coisa para você, o Deus de vocês, o poder do Deus de vocês, mudou meu interior, eu nunca mais, adorarei o Deus, que eu adorava, eu nunca mais, me prostrarei, diante dele, eu quero levar, aqui uma terra, daqui de Israel, tá, o lugar, é outro, mas eu quero levar, esse ambiente, daqui para lá, esse ambiente, de poder de Deus, e sobrenatural de Deus, eu quero levar, para Israel, irmão, as pessoas, precisam querer, o que nós temos, aleluia, e ele leva, uma terra, para lá, duas cargas, de mula de terra, para adorar, o Deus, e Israel lá, por causa, da vida, desta menina, uma menina, que decidiu, fazer a diferença, pertença, queridos, quando nós colocamos, no nosso coração, esse desejo, de mudar o ambiente, Deus está disposto, a mudar, com nós, mas eu preciso, conhecer algumas coisas, eu acredito, que essa menina, ela, conhecia muito bem, Deus, o poder de Deus, pelo posicionamento, que ela teve, pelo posicionamento, que ela teve, porque quando nós, conhecemos a Deus, independente, do lugar, escuta, quando nós, conhecemos a Deus, independente, do lugar, o ambiente, vai ser movido, independente, do lugar, seja nesse país, seja naquele país, seja o país, que for, você vai ver, que os ambientes, vão ser mudados, quando eu olho, para a palavra de Deus, eu vejo, José dizendo assim, o povo erra, por falta de conhecimento, nós devemos, conhecer, e prosseguir, em conhecer o Senhor, por quê? Porque para transformar, o ambiente, eu preciso, conhecer, ao Senhor, eu preciso, conhecer, o poder, desse Deus, autoridade, desse Deus, quem que é esse Deus, deixa eu perguntar para você, você conhece o Senhor? Eu escrevi um negócio aqui, que eu achei até legalzinho, pastor, eu escrevi aqui, quem não conhece, não se posiciona, do lado, de Deus, já está posicionado, do outro lado, nós aprendemos aqui, no primeiro dia, que não tem neutralidade, ele já está posicionado, do outro lado, então, quem não conhece, já está posicionado, do outro lado, não está posicionado, do lado de Deus, quem conhece, mais ou menos, meia boca, ele fica, duvidoso, não sabe, se testemunha, ou não testemunha, não sabe, se fala, do poder de Deus, ou não fala, não sabe, se abre o coração, ou não, não sabe, se lê uma leitura, ou não, se acredita, ele está assim, está daqui para lá, mas quem conhece, a Deus de fato, quem conhece, a Deus de fato, um outro jovem, que tem uma história linda, chamada Daniel, jovem, a gente, só lembra de Daniel, jovem, mas Daniel, passou a vida dele, praticamente, na Babilônia, ele nos deixa, um conselho, para quem quer conhecer a Deus, porque ele viveu muitos momentos, dentro da Babilônia, e quando ele fala, em conhecimento de Deus, quando os homens, estavam seguindo homens, mandatos de reis, deixando de seguir a Deus, porque não conhecia de fato a Deus, para seguir a homens, lá no capítulo 11, eu amei esse versículo, e no versículo 32, de Daniel, ele diz assim, aos violadores, da aliança, a vocês, que quebram aliança, com Deus, porque não conhece, na verdade, o poder de Deus, olha o que ele diz aqui, olha que coisa mais linda, aos violadores, de aliança, eles, com, lisonjelas, perverterá, o seu caminho, mas o povo, olha, escute isso, mas o povo, que conhece a Deus, se tornará, forte, e farão, proezas, ele diz assim, vocês que estão, quebrando a aliança, com Deus, vai ficar difícil para você, mas quem conhece, a Deus de fato, quem conhece, o poder desse Deus, autoridade de Deus, vai se tornar forte, e vai fazer proeza, aí eu pergunto para você, Daniel conhecia Deus ou não? Daniel mudou decreto de rei, aleluia, porque o ambiente, o lugar que ele estava, não era um lugar muito bom, era a Babilônia, adorava ser ídolos, ele foi levado para uma nação, muito idólatra, mas o posicionamento dele, sempre foi o mesmo, eu vou gerar um ambiente, que vai glorificar o nome do meu Deus, o ambiente que eu vou gerar, vai glorificar Deus, aí nós vamos ver, Daniel nesse lugar, ele estava, mudando a sorte dos seus amigos, aleluia, quando o rei disse, eu vou matar tudo, o que for profeta, astrólogo, sabe, entendido, eu vou matar tudo, ele disse, não rei, não faz isso com os homens, espera aí, que eu vou falar com Deus, que tudo pode, e ele vai nos dar uma resposta, e você sabe, que Daniel livrou seus amigos, irmão, quando eu me posiciono, eu livro alguém, da morte, aleluia, quando eu me posiciono, conhecendo o poder de Deus, a Bíblia diz, que nós vamos se tornando forte, e vamos fazendo proeza, nesse lugar, aonde você está, Deus vai te fazer forte, você vai ver proezas de Deus, acontecer lá, em nome de Jesus, nós não estamos brincando, de evangelho irmão, nós estamos acreditando, no poder de um Deus, que muda a história, de uma cidade, que muda a história, de uma nação, que muda a história, de um povo, porque o poder está nele, basta nós, se posicionar, deixa eu te contar essa, provavelmente, eu já contei aqui, para algumas, eu gosto muito disso, porque fez parte, da minha história, ainda na minha infância, quando eu era um adolescente, da igreja, a gente morava, lá em Guaíra, no Paraná, e o local, era muito gostoso, a gente gostava muito, de morar, naquela cidade, uma cidade, que a gente passou, uma parte da adolescência, era muito boa, a igreja irmão, era excepcional, era uma igreja, muito abençoada, a gente amava muito, aquele lugar, mas o ambiente, foi ficando difícil, para se viver, não o ambiente, dentro da igreja, mas o ambiente, na sociedade, as pessoas más, foram se sobressaindo, e aquela cidade, foi tornando-se, uma cidade perigosa, uma cidade violenta, uma cidade, com um índice, de homicídio, muito alto, eu me lembro, de uma feita, mataram, dois amigos nossos, o filho, e a filha, de um irmão da igreja, que estavam fora da igreja, porque, aparecia lá, 18, 20, morto, na beira do rio Paranazão, estava, a cidade, estava muito, muito triste, a sociedade ali, era um ambiente, de choro, de desprezo, e as empresas, começaram a fechar, irmãos, e as pessoas, iam embora da cidade, uma cidade bonita, uma cidade boa, de morar, mas, o ambiente, se tornou hostil, ficou difícil, de morar ali, mas, aonde tem homens de Deus, mulheres de Deus, que oram, Deus sempre vai dar uma saída, quando nós colocamos no coração, eu amo esse lugar, eu amo essa igreja, eu amo trabalhar aqui, eu amo de estar aqui, Deus vai dar uma saída, aleluia, Deus vai dar uma estratégia, e eu me lembro, como hoje, irmão, eu me lembro, como hoje, que nós estávamos, num culto, de terça-feira, estava uma glória de Deus, naquele culto, e no final do culto, Deus tomou, o irmão Ezequiel, o irmão Ezequiel, era um presbí da igreja, ele falava em língua, irmãos, e ele falava tudo errado, ele falava, Jesus, Deus, eu me lembro, que ele orava muito, pelo nosso pastor, e ele dizia, Jesus, abençoa o pastor, que está quilômbitos, quilômbitos de distância, mas eu gostava, de se ajoelhar, pertinho daquele velhinho, porque ele tinha, uma intimidade, tão grande com Deus, e eu me lembro, que no final daquele culto, Deus tomou, aquele irmão, o irmão Ezequiel, na autoridade do Espírito, e ele começou a profetizar, na igreja, e Deus deu uma mensagem, profeta, para aquela igreja, o pastor Percy, interpretou naquele dia, e o pastor fez um desafio, e disse, a partir de hoje, os homicídios, vão cessar, na nossa cidade, o ambiente, dessa cidade, vai ser mudado, nós vamos assumir, um compromisso, com Deus aqui, irmão, era adolescente, e ele disse, eu quero que adolescente, eu quero que jovens, eu quero que criança, que irmão mais novo, o povo mais velho, todos, quando você andar, aqui nas ruas, da nossa cidade, você vai levantar, as suas mãos, para o céu, e você vai, repreender, todo tipo, de obra maligna, todo o espírito, de suicídio, de homicídio, todo o espírito, de roubo, que está tomando, essa cidade, vai ser repreendido, irmão do céu, eu me lembro, que terminou aquele culto, eu andava de bicicleta, Cleitinho, era bom de bicicleta, eu levantava, as duas mãos, e de satanás, você não tem poder, sobre a nossa cidade, era bacana, Arábia, você não tem poder, sobre esse lugar, porque aqui tem mão santa, se levantando, e eu me lembro, irmão, que cessou aquilo, hoje, se você ver no histórico, pode puxar na internet, que você vai ver, a violência, que teve um tempo, aquela cidade, mas teve uma igreja, e essa igreja, tem membros, e essa igreja, tem um corpo, e essa igreja, tem um cabeça, que é Cristo, mas tem membros, que sob os nós, que queremos um ambiente diferente, e naqueles dias, irmão, Deus tomou aquela cidade, Deus tomou aquela igreja, foi um mover do Espírito, tão forte, hoje a igreja, é fortíssima lá, a cidade é uma bênção, porque teve alguém, que se posicionou, é lindo, quando alguém se posiciona, fique em pé comigo, por gentileza, nesta noite, era a bachura, e a manda arábia, como bons soldados, escuta, como bons soldados, assuma, a tua posição, nesse lugar, como um bom soldado, de Cristo, dezesseis anos, bons soldados, doze anos, bons soldados, cinco anos, que já está entendendo, bons soldados, seus cabelos mais grisalhos, bons soldados, mulheres de Deus aqui, bons soldados, nessa noite, Deus está chamando, toma uma posição, no lugar, para mudar o ambiente, porque Deus, vai mudar ambientes, glória a Deus, por que que vai mudar? porque bom soldado, ele tem capacete, da salvação, bom soldado, ele tem a coraça, da justiça, não tem lugar, para mentira, oh meu Deus, se tiver um ambiente, irmão, que tem mentira, não, não, não vai dar certo, se tiver um escritório, lá, que mexe com mentira, não, não, não vai dar certo, porque nós temos, a coraça, da justiça, tem que ser justo, lá, aí esse ambiente, irmão, vai ser gerado, algo tremendo, lá dentro, nós temos, o cinto, aleluia, nós temos, o escudo, da fé, aleluia, tem fé na nossa vida, nós temos, a espada do Espírito, e nós temos, os pés calçados, na preparação, do evangelho, da paz, o evangelho, que é paz, o evangelho, que é luz, o evangelho, que é sal, o evangelho, que é poder, de Deus, para a salvação, eu quero orar, nessa noite, eu quero orar, por pessoas aqui, bons soldados, que estão despertados, nesses dias, dizendo assim, a minha casa, lá na minha casa, vai ter um bom soldado lá, lá dentro do meu lar, vai ter um bom soldado lá, lá dentro da empresa, que eu trabalho, eu vou ser o bom soldado lá, eu vou lutar, por um ambiente, escuta, eu vou lutar, por um ambiente, não importa o lugar, Deus vai transformar, aquele ambiente lá, Uramanda, Labachuri, Amandarabacaia, não é você, que vai sair de lá, é os demônios, que vão sair de lá, em nome de Jesus Cristo, Paulo, ele nos dá uma dimensão, nós estamos em Cristo, as regiões celestiais, existem as forças malignas, e nós temos o nosso lugar, e nessa noite, eu quero orar por você, sai do teu lugar, e vem diante do altar de Deus, para nós orarmos aqui, por homens e por mulheres, que queiram mudar o ambiente, homens e mulheres, que queiram mudar o ambiente, aonde você está, pastor, mas o ambiente lá em casa, faz tantos anos, que é assim, não vai ser mais, o ambiente da empresa, que eu trabalho, é insuportável, não vai ser mais, se você tomar uma posição, não está dando para ficar lá em casa mais, pastor, o lugar está difícil, o ambiente está ruim, Deus vai mudar, se você tomar um posicionamento, naquele lugar, Deus vai mudar, porque Ele é Deus, e Ele tem esse poder, aleluia, 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 não tem mais ninguém, que Jesus conte nesta terra, a não ser a igreja, para mudar os ambientes, escute, Deus conta com a igreja, para mudar os ambientes, lá naquele lugar, quem vai mudar o ambiente, é você que é a igreja, não tem irmão, pode contratar quem for lá, não vai conseguir mudar, se não for alguém cristão, cheio do Espírito Santo, que chega lá, introduz Deus ali dentro, para fazer uma mudança, eu quero orar nesta noite, eu quero que você soldado, que ficou aí no teu lugar, você estenda as mãos para cá, nesta noite, porque Deus vai revestir, crente nesta noite, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, oh Deus, oh Deus, começa a orar, oh Deus de Paulo, nós estamos clamando, aqui nesta noite, na autoridade do teu Espírito, nós estamos orando, aqui nesta noite, porque nós estamos acreditando, nós acreditamos, no novo tempo, neste lugar, ne mandaia, no ura manda, ura bachuria, manda raba sábia, uriconda la bachuria, manda rábia, nós acreditamos, no novo tempo, neste lugar, eu acredito, que esse ambiente, vai ser mudado, eu acredito, que esse ambiente, vai ser transformado, da autoridade, para esse homem, Jesus, da autoridade, para esta mulher, Jesus, da autoridade, para esse salvo, Jesus, da autoridade, para ele mudar, esse ambiente lá, Senhor, na autoridade, do nome de Jesus, na autoridade, do nome de Jesus, no novo tempo, no novo tempo, Legenda Adriana Zanotto